Repondo carregadores! Escudo de rifle preparado, fiquem atrás de mim! Aliados eliminaram as forças inimigas. Repor munição. Vão te detectar se continuar nessa zona. Eles te avistaram. Se continuar. Vão te detectar. Minha posição foi comprometida. Blackwood, no lado. Blackwood, no lado. Blackwood, no lado. Ash behind the bomb. Behind the bomb, behind the bomb. Pulling a leash right now. Ateramide inside as well. Endures. One spiral, spiral, last one. One spiral, one's behind the bomb. South lobby. Yeah, one's behind the bomb. Like, really, behind the bomb. Three, two. No work lobby. One is so low. One's out that chamber. Off, uh. só mais 15 segundos o tempo encerra em 10 segundos restam 5 segundos, o desativador de bombas foi instalado com êxito não Um bloco do meu Wilson Você sabe onde ele está Você sabe onde ele está Puxa, puxa, puxa Desativador encontrado, destruiu On ele Devolvido Nas novas Lá fui lá 10 Lá o que estamos fazendo? T4 Tempielt aqui Eu vou abrir o loto Liga é zero. Liga é zero. Liga é zero. Alright, eu vou abrir a mão, e eu vou abrir a mão. Liga é zero. Liga é zero. Stay in front of the door. Stay in the door. Liga é zero. I'll hold the rotation. Liga é zero. Liga é zero. Liga é zero. Liga é zero. OK. Let's go for the plan, guys. Someone plan, please. Bandit is zero. Potation. Yeah. Got a defuser. Yeah, yeah. Yeah, it's there. Drona, descanamento, indo em sua direção Ele está recarregando! Ele está um inimigo. Terminato verbatim. varios es выстрелов� Paquette Encontrar a materials en suprimento Define seu Werk. Os operadores quindicano Prevent further access to the biohazard container Last up standing up for eliminated mission successful Bombed abuser in place One of four remaining Diffuser located, disable it Bomb defusing device is disabled Mission successful Diffuser Where are they? Where though? Drono inimigo de saneamento, indo em sua direção What the fuck? Oh what the fuck? What the fuck? He's among us Oh!! What the fuck? I'm gonna try it Eu fui desqualificado em quase todos os jogos que eu pratico. Eu fui desqualificado em um dos contos, mas eu só tinha um conto. Eu fui desfriando o cara do que ele, eu fui desfriando. Oh! Se continuar nessa rádio os inimigos te detectarão. Eles te avistaram. Ainda resta um agente inimigo vivo. Awww. Ele está em um carro de armamento. Se continuar nessa zona. Eles te amaram. Ele está lá. Oh, o que é que você tem? Você tem um o que é que você tem? Right there, boy.